No futebol feminino, o Sporting desloca-se ao terreno do Futebol Benfica este sábado. A jogadora Neuza Bezugo garante que a equipa vai estar preparada, apesar das várias semanas sem competição. Com seis vitórias em seis jogos, o Sporting quer manter a invencibilidade no campeonato. Esse é o grande objetivo assim que se dê o apito inicial diante do Futebol Benfica. A perspectiva é de vitória, sempre respeitando o adversário, mas sempre a querer o máximo, seja com qual adversário for. O respeito pela história do Futebol Benfica é máximo, mas este é apenas mais um jogo no calendário que o Sporting quer vencer. Todos os clubes têm o seu trajeto e o Futebol Benfica já é um clube com história e tem títulos. É um jogo que quer ser disputado como todos os outros. Apesar de não competir há praticamente um mês, o plantel de futebol feminino do Sporting está preparado para o regresso à competição. É sempre difícil estarmos muito tempo sem competição, mas os treinos são preparados para termos alta intensidade e tentarmos aproximar-nos dos jogos. Portanto, fazemos jogos de treino com alta intensidade e é sempre para estarmos preparadas para o que advém. E ansiedade, não, acho que é igual, porque estamos bem preparadas, então a ansiedade não chega. Em caso de vitória, o Sporting isola-se no primeiro lugar do campeonato. Mais importante é encarar cada jogo como uma final. Nós como jogadoras não estamos muito focadas na tabela classificativa, estamos focadas jogo a jogo, os três pontos é que interessam e nisso é que nos focamos, porque a tabela como está para nós é ótima, mas nós dependemos só de nós e isso é que interessa. É desta forma que o Sporting se vai apresentar diante do futebol benfica este sábado, com o objetivo de manter a invencibilidade e assumir a liderança isolada do campeonato.